E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já me conhecem? Eu sou a professora Luana. Eu sou uma mulher branca, de estatura média, cabelos coloridos, cacheados, pintados de vermelho, uso óculos. Estou aqui nos estúdios da TVE para falar um pouquinho com vocês hoje sobre esse projeto bacana que a gente tem, que é o nosso pré-enem. Chegamos hoje à nossa vigésima aula. É bastante coisa que a gente tem, uma caminhada longa. E a gente está aí com essa aula que tem como título Montando um look linguístico, os termos integrantes e acessórios 3. Chegamos aí na nossa terceira aula. Hoje é o fechamento daquilo que a gente tem para falar sobre isso. Estamos finalizando aí os nossos termos de oração. E a gente vai terminar a nossa aula de hoje com uma pergunta, que é o gancho para a nossa próxima aula. Vocês já vão entender aí do que eu estou falando. Eu quero lembrar vocês antes que aqui nos cantinhos, aqui no cantinho da nossa aula, vocês têm o meu nome, vocês têm o meu Instagram e tem também o meu e-mail educar. E logo do ladinho ali, a câmera também já vai chegar aí para vocês, vocês têm o arroba aí dos professores do Enem e também o QR Code. O que é esse Instagram? É um Instagram que vocês têm aí para entrar em contato com a gente, que a gente posta os bastidores, que a gente conversa um pouquinho com vocês e a gente também atualiza aí sobre o que está acontecendo nesse projeto. Marquem a gente nas redes sociais, postem stories, conversem com a gente, chama lá no direct, que a gente vai gostar de receber vocês aí nas nossas redes. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Eu vou começar fazendo uma retomada. para quem, por acaso, aí perdeu alguma das outras aulas, aula 1 ou aula 2, para vocês pegarem o gancho aí do que a gente está falando. Professora, não entendo bolhufas do que é esse montando um look linguístico. O que é isso? A senhora está maluca? Não, gente. Calma lá. A gente estava falando nas nossas aulas anteriores sobre as classes gramaticais, onde eu começo a conversar com você sobre isso, que é uma aula que tem o título em que gaveta eu procuro. E essa aula faz exatamente uma analogia sobre as gavetas de um armário com as classes gramaticais. É como se eu dissesse para vocês que a gente tem 10 gavetas, ou seja, 10 locais ali, onde eu vou depositar as características das palavras e eu vou colocar as palavras ali de acordo com as características correspondentes. Então, eu vou botar em uma gaveta os substantivos, na outra gaveta os adjetivos, e assim sucessivamente, nas nossas 10 classes gramaticais. Só que a gente sabe que na prática a gente não fala só em classes gramaticais, a gente sabe que na prática a gente usa essas classes gramaticais em frases reais. E é aí que a gente tira as palavras das nossas gavetas e começa, então, assim como a gente monta uma roupa para vir trabalhar, uma roupa para sair e passear, a gente monta esse look que a gente vai ter, a gente monta essa estrutura frasal. E é sobre isso que a gente está falando. A gente tem como norte a pergunta do como nós organizamos as palavras que a gente usa no nosso cotidiano. A gente pensou nessa organização, primeiro, como uma separação, como uma catalogação, por assim dizer. A gente cataloga as nossas palavras. E agora a gente está pensando nessa organização, como a gente monta essas frases. Para isso, a gente pensou nas nossas funções sintáticas. A gente viu que a gente tem três grandes grupos, sendo os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. Esses grupos que organizam as nossas funções sintáticas. E a gente já passou pelos termos essenciais, onde a gente falou sobre sujeito e predicado, na nossa primeira aula sobre essa organização, que são os termos principais da nossa oração, sem os quais a oração não funciona e não existe. A gente passou sobre os nossos termos integrantes, falamos dos complementos verbais, dos complementos nominais, falamos dos agentes da passiva. E também falamos um pouquinho, quando a gente chegou nos termos integrantes, falamos um pouquinho também sobre transitividade verbal, que nada mais é do que a organização do verbo com seus complementos. E quando a gente falou em agente da passiva, também falamos sobre como a gente vai organizar as vozes verbais, que são importantíssimas quando a gente pensa em escrita, em redação, em argumentação, que é o que a gente começa a trabalhar na nossa próxima aula. Então, vocês vão ver que o que a gente está fazendo aqui é como se a gente estivesse subindo uma escada. A gente começou lá embaixo, a gente começou explicando o básico e a gente está aí evoluindo esse nosso conhecimento com base naquilo que a gente já trabalhou antes. A gente está aí subindo esse degrauzinho. A gente também, na aula anterior, a gente começou a falar sobre os nossos adjuntos adnominais, que são a nossa primeira classe dos termos acessórios da oração. E hoje, então, a gente vai dar conta do adjunto adverbial, do aposto e do vocativo. Então, a nossa aula hoje vai englobar todos esses três termos acessórios. Começando pelos nossos adjuntos adverbiais. Presta atenção aqui em mim. Lembra quando eu falei para vocês que a gente trabalhava com classes gramaticais? E uma dessas classes gramaticais, uma dessas gavetas que eu propus aí para vocês, era a classe dos adverbios, que eram palavras que serviam para indicar circunstâncias de tempo, de modo, de causa. A gente falou sobre todas elas. Beleza. Lembra também que eu comentei com vocês, quando a gente começou a pensar nas funções sintáticas, a diferença entre função sintática e classe gramatical. A classe gramatical e a palavra por si só. A função sintática é essa palavra num uso. É essa palavra quando ela vai para a vida real, quando ela vai para alguma coisa que está sendo usada para um propósito. Aqui a gente vai seguir esse mesmo raciocínio. Quando a gente olhar para uma palavra e a gente pensar que ela é um advérbio, ou quando a gente olhar para uma expressão, como, por exemplo, as pressas, de repente. Então, aí a gente tem expressões que são advérbios. Aí a gente vai transpor isso para as nossas funções sintáticas. E toda vez que a gente tiver um advérbio, uma locução que faz o papel de um advérbio, a gente vai ter como classe gramatical, aliás, como função sintática, a gente vai ter os nossos adjuntos adverbiais. Então, a adjunta adverbial é a função sintática daquilo que seria um advérbio ou uma locução adverbial anteriormente. Por exemplo, minha mãe não compra frutas no supermercado. O não, a classe gramatical é um advérbio, ele é um advérbio de negação. E ele vai fazer a função ali de uma adjunta adverbial que a gente pode classificar como uma adjunta adverbial de negação. Esse no supermercado é uma locução adverbial que vai indicar um local, um lugar. Então, é uma locução adverbial de lugar. E aqui, nessa frase, vai fazer a função sintática de adjunta adverbial de lugar. Então, para mim, adjunta adverbial talvez seja uma das mais fáceis funções sintáticas da gente pensar. Achou um advérbio ou uma locução adverbial, aquilo ali faz o papel de adjunta adverbial. Então, o adjunta adverbial vai ser um dos termos acessórios da oração, ele vai ser um termo que, assim como os advérbios, ele pode modificar um verbo, ele exprime ou intensifica um verbo, um adjetivo ou um advérbio. E ele pode vir preposicionado ou não. O que quer dizer isso? Ele pode ter ali, antes dele, uma preposição ou não. Porque algumas locuções adverbiais, vou voltar aqui no slide anterior, no supermercado. Aqui a gente tem a preposição em, mais o artigo ou. Então, a gente pode ter o caso do adjunta adverbial com preposições no início ou não. O que a gente pode ter ali fazendo papéis de adjunta adverbial? O que pode servir como uma adjunta adverbial num caso real? O próprio advérbio, o balão caiu longe. Uma locução adverbial, o balão caiu no mar. Então, aqui longe e no mar fazendo papel de adjunta adverbial. Ou uma oração subordinada adverbial. Então, a gente tem ali uma oração subordinada adverbial em, seu balão pegar fogo, avise-me. Então, aqui a gente tem casos de três expressões, três tipos de palavras que podem fazer a função de adjunta adverbial. Fora isso, nada mais pode. Então, fora isso, não tem como nada mais fazer o papel de adjunta adverbial. Além disso, os adjuntos adverbiais vão expressar diferentes valores semânticos. O que quer dizer isso? Eles trazem diferentes significados. Eles expressam diferentes circunstâncias nas frases. Aqui eu trouxe alguns deles. Por exemplo, a gente pode ter adjuntos de causa, de dúvida, de intensidade, de lugar ou de modo. Então, olhem ali. Vou ler um exemplo para vocês ali. Talvez eu faça aquele curso. Então, esse talvez é uma dúvida. Por que é uma dúvida? Pode ser que eu faça. Pode ser que não. Então, ali a gente vai classificar essas funções sintáticas dos adjuntos adverbiais de acordo com a ideia, com a circunstância que ela vai expressar ali. Aqui a gente tem uma lista de adverbios e circunstâncias que podem ser expressas pelas nossas funções sintáticas do adjunto adverbial. Não vou ler todos para vocês por questão de tempo, mas vocês podem acompanhar de lugar, de tempo, de afirmação, de intensidade, de modo, de negação e de dúvida. Esses aqui são os clássicos. São aqueles adjuntos adverbiais clássicos. Porque eles vão refletir ali as nossas classificações bem básicas dos nossos adverbios. Só que acontece um problema. Geralmente é fácil da gente classificar. A gente vai olhar ali uma expressão, por exemplo. No ano de 2022, o pré-enem teve aulas na TVE. Beleza. No ano de 2022, é uma expressão que indica tempo. É fácil da gente identificar. E esse na TVE ali é uma expressão que indica lugar. Agora, tem casos onde não é possível a gente dizer com certeza qual é a circunstância que a gente vai ter expressa ali pela nossa adjunta adverbial. Então, olhem o exemplo. Entreguei-me calorosamente àquela causa. Calorosamente, pode ser de modo ou de intensidade. E não tem como a gente dizer com certeza qual das duas é. Ali a gente vai necessitar do nosso contexto. Então, aqui a gente entra em como as coisas funcionam na prática. A gente vai precisar olhar como isso funciona na junção com as outras palavras, as outras frases e as outras expressões ali. Além disso, os nossos adjuntos adverbiais de intensidade, além de acompanhar verbo, eles podem acompanhar substantivos, adjetivos e advérbios. Por exemplo, ela é muito mulher ou estou muito cansada e ela mora muito longe. A gente tem ali mulher substantivo, cansada adjetivo e longe advérbio. A gente tem aí três casos de palavras que os adjuntos adverbiais de intensidade podem acompanhar. Eles são os únicos que vão acompanhar substantivos. Porque em tese a gente não usa advérbios para acompanhar substantivos. Os advérbios acompanham verbos, adjetivos ou outros advérbios. Então, ali a gente vai ter esse caso. Além disso, a gente tem algumas outras circunstâncias que podem ser expressas por adjuntos adverbiais, que são menos comuns, mas acontecem também. Que são, por exemplo, de companhia, de concessão, de finalidade, de instrumento, ou seja, aquilo que eu uso para fazer uma determinada atividade, de meio, de assunto, de condição, de conformidade, de interesse. Então, a gente tem aí uma lista bem grande de circunstâncias que podem ser expressas. Então, beleza, aí fechamos o nosso conteúdo sobre os nossos adjuntos adverbiais. Agora a gente começa o nosso conteúdo de aposto. O que é o aposto? E o aposto, gente, ele pode parecer um termo meio bobo da nossa classificação, mas vocês vão ver como ele é importante quando vocês forem escrever redação. porque o aposto serve para explicar melhor aquilo que vocês já falaram anteriormente. Então, ele é um termo que enriquece demais as orações de vocês. Orações que possuem aposto, elas são, assim, muito mais ricas de conteúdo. Vamos ver aí o que é o nosso aposto. Ele é um termo de oração que ele vai se referir geralmente a um substantivo, a um pronome ou a uma outra oração que serve para explicar, ampliar, resumir ou identificar. Entre o aposto e o termo que ele se refere, quase sempre há uma pausa. E essa pausa a gente marca na escrita e através de uma vírgula. Em alguns casos especiais, a gente pode usar dois pontos, travessão ou até o nosso parênteses. A gente tem quatro classificações possíveis aí para o nosso aposto. O aposto que a gente chama de resumitivo, o aposto que a gente chama de enumerativo, o aposto que a gente chama de explicativo e o aposto que a gente chama de especificativo. Então, aí são as quatro possibilidades de aposto que a gente tem. Calma que a gente vai olhar todas elas, uma por uma e dando exemplos, para ficar mais fácil aí para vocês. Olhem aqui o primeiro. Mona Lisa, obra de Leonardo da Vinci, está exposta no museu em Paris. Esse obra de Leonardo da Vinci aqui serve para quê? Para explicar quem é o autor da obra Mona Lisa. Então, aqui a gente tem esse aposto inserido como uma explicação. Então, ele é um aposto explicativo. No segundo caso, a Revolução Francesa defendia três ideais. Liberdade, igualdade e fraternidade. Eu estou dizendo aqui, três. O que isso daqui está fazendo? Enumerando quais são esses ideais. É como se eu fizesse uma lista. Eu preciso três ali, eu vou botar o primeiro, vou botar o segundo e vou botar o terceiro. Então, aqui a gente tem o aposto enumerativo. Depois, olha essa internet. Essa internet, eu fui ler o resumo ali. Olha esse exemplo. Internet, celular, notebook, TVs de plasma, tudo é resultado dos avanços tecnológicos das últimas décadas. O resumo de plasma hoje já é, inclusive, considerado antiquado. Mas vocês entenderam a ideia aqui. A ideia aqui é o quê? Todas essas coisas que não existiam anteriormente, celular, notebook, internet, tudo é resultado da tecnologia. O que esse tudo está fazendo aqui? Ele vai se referir a essas coisas citadas anteriormente, resumindo essas informações em uma palavra só. Então, é um aposto resumitivo. E o nosso último tipo ali. Com eles, trocamos e-mails, usamos programas de GPS e navegamos nas redes sociais. Esses programas de GPS aqui estão especificando que tipo de programa aqui a gente está falando. Então, está sendo um resumo ali especificativo. Bom, como é que eu vou diferenciar o nosso aposto do nosso adjunto de nominal se eles são parecidos? A gente pode ter ali casos em que a gente vai ficar na dúvida. Em casos que a gente fique na dúvida, a gente pensa no seguinte. O aposto explicativo, aquele que especifica ou individualiza um termo sem ser separado com vírgula, com adjunto de nominal pode ser confundido. Só que o aposto, ele sempre apresenta valor de um substantivo. E o adjunto de nominal pode ser substituído por um adjetivo. Olhem ali o exemplo. As festas de junho. Eu posso substituir por festas juninas. Juninas é um adjetivo. Se é adjetivo, eu tenho ali uma adjunta de nominal. Agora, o Brasil fecha no mês de março. De março eu não tenho, que nem aqui juninas. Eu não tenho marcinas, por exemplo. Então, como eu tenho ali uma possibilidade que não existe, eu não tenho um substantivo equivalente, eu vou dizer que aquilo ali, então, é um aposto. Vamos fazer um exercício aqui. Aqui a gente tem uma tirinha. A gente tem uma tirinha do garfo. Três quadrinhos. Ele está ali com o dono dele conversando. E no primeiro quadrinho, passa uma mulher e o dono dele diz o seguinte. É muita areia para o meu caminhão. No segundo quadrinho, a mulher responde. Com certeza. E no terceiro, o dono do garfo diz. Humildade não funciona. E o garfo responde mentalmente ali. Com certeza. Então, aqui nos dá algumas opções e pede que a gente assinale a opção correta. Na primeira, a locução adverbial com certeza é formada pela preposição com mais o nome certeza. E essa locução no segundo e no terceiro quadrinho pode ser substituído pelo adverbio certamente, sem prejuízo de sentido. Olhando de novo ali, a gente vê que está correta. Segundo caso, a expressão com certeza exerce função de adjunta adverbial porque modifica ali o sentido de um verbo. Também correto. Depois, as locuções adverbiais são, em sua maioria, iniciadas por uma conjunção e acrescidas de um substantivo, um adverbio ou um adjetivo. Ok. Não está correto. E por fim ali, aliás, correto também. E por fim ali, a locução adverbial com certeza é classificada como locução adverbial afirmativa. Também. No caso aqui, todas as respostas corretas. Fechamos o nosso aposto, nossa última classificação aí. Chegamos em vocativo. A gente tem o vocativo com o nosso último termo, que é o termo pelo qual a gente vai fazer a função de chamar alguém, chamar o nosso interlocutor, seja ele real ou imaginário, para a nossa conversa. Vocativo, a palavra vocativo, vem do latim vocare, que significa chamar ou evocar. Na escrita, ele aparece isolado por vírgulas ou seguido por um ponto de exclamação. E ele pode vir precedido de uma interjeição de chamamento. Olhem ali os exemplos. Você viu, professora, que notícia agradável. Professora aqui é com quem eu estou conversando. Meu vocativo. E está ali seguido de vírgulas. Antes e depois. Ou no segundo caso, turma, vamos estudar. Turma são as pessoas ali que eu estou chamando para a minha conversa. Quando eu digo turma, eu estou dizendo, galera, me acompanha aqui. Então, eu estou usando essa palavra aí para chamar a atenção do meu interlocutor. Então, ali nesse caso, seguido de exclamação. Bom, como é que eu vou saber se eu tenho um vocativo ou um sujeito? Olhem um exemplo. Mãe só tem uma. E mãe só tem uma. O vocativo, ele sempre é seguido por vírgula. O sujeito nunca é separado do nosso verbo por vírgula. Então, ali no primeiro caso, o rapazinho está dizendo que só existe uma mãe. E no segundo caso, provavelmente a mãe perguntou para ele, por exemplo, sei lá, quantas laranjas tem na geladeira. E ele está respondendo. Mãe, ele está chamando a mãe e dizendo só tem uma. Então, o sujeito, por ser termo essencial da oração, ele não pode ser retirado da frase. Enquanto o vocativo, por ser termo acessório, pode ser retirado. O menino poderia ter dito simplesmente só tem uma. Sem precisar dizer o mãe. Se ele estivesse se referindo ali a quantidade de outras coisas que não fosse a mãe. Uma última questãozinha aí para a gente fechar. Essa questão eu acho muito legal. Tem duas criancinhas aí correndo. É uma charge. Elas estão correndo para chegar perto de uma senhora. E as crianças dizem, Bisa, Bisa, conta uma história do tempo dos escravos. E a senhorinha responde, Claro, fia. Pega lá o jornal de hoje. E daí embaixo tem escrito, mais de 25 mil pessoas entram no ciclo do trabalho escravo a cada ano. O que pede aí a nossa questão? Há elementos no texto que conferem tom de informalidade. Linguisticamente, essa informalidade materializa-se pelo emprego de, letra A, vocativo, letra B, de artigos, letra C, de pontuação, letra D, de substantivos, ou letra E, de aposto. Olhem a palavra aqui, neste caso, que vai dar um ar mais de informalidade. O fia. E esse fia, aqui no caso, vai ser um vocativo. Diz que a gente ia fechar nossa aula fazendo uma pergunta. E é com essa pergunta que eu vou começar nossa aula seguinte. Bom, passamos aí pelos nossos termos. pelos nossos acessórios, pelos termos integrantes, pelos termos essenciais. Entendemos função sintática. Beleza. Para que eu estudei isso? Para que eu fiquei quatro aulas aí conversando com vocês sobre classes gramaticais e funções sintáticas? Como a sintaxe, que a gente estudou aí nessas quatro aulas, ela pode interferir, primeiro, na nossa interpretação textual? E, ok, como ela pode ser usada como estratégia argumentativa? Duas questões que a gente vai começar a responder aí na nossa próxima aula, começando aí um novo bloco sobre sintaxe e argumentação. Eu espero vocês lá e partiu passar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto